Gente, hoje eu vim aqui gravar um vlog pra vocês. Eu vou ir pra uma chácara de um amigo nosso aqui. Eu tô com a minha mãe. Não, hein, mãe? Olá. Desculpa, trimezeiro. Tô com o meu pai dirigindo. Porque ele não vai poder falar agora. Porque ele tá precisando de atenção aqui. Mas quando eu chegar lá, eu tenho certeza que a minha amiga Vitória vai estar lá. E a gente grava mais pra vocês, tá? Então, beijo e até depois. Gente, já cheguei aqui. Tô com a minha amiga Vitória. Dá oi! Oi! Daí, nós queremos mostrar os porcos pra vocês e as galinhas, né, Vitória? Tá bom. E aí, gente? Estamos aqui mais uma vez. Eu morro de calor, não sei. E aí, andei na piscina. Mas não dá. Muito quente, cara. Tá, ô gente, se vocês quiserem mandar alguma coisa na minha caixa postal aí, uma piscina, assim, eu vou aceitar, tá bom, gente? Porque aqui em Venã, as férias onde eu moro, é muito quente, tá, gente? Então... Qual é a minha caixa postal? Eu ainda não sei, mas eu coloco na descrição do vídeo. Vamos lá, 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 vamos lá. Isso mesmo. Onde é que tem sombra? Não, só me diz isso. Ah, sim. Ai, agora tá vindo ver muito fresquinho. Essa era a minha intenção. Gente, se vocês quiserem se inscrever também no canal da minha amiga, ela não posta vídeos, mas, né, que vista dura. Eu só tenho um canal pra olhar. Eu só tenho um canal pra ela olhar vídeo mesmo, mas se vocês quiserem... É porque eu tenho que fazer uma coisa. É porque eu tenho que fazer uma coisa. É porque eu tenho que fazer uma coisa. 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 Obrigado.